Fala pessoal, vejam, Juscelino Kubitschek, antigo presidente do Brasil, para fazer o sinal faremos o sinal de presidente e a letra J e a letra K que são as suas iniciais, então novamente a letra P dessa maneira, aí você fará então o sinal de presidente, a letra J e a letra K que tem a mesma configuração de P, só que você joga ele para cima dessa maneira, então, presidente JK, presidente JK, presidente Juscelino Kubitschek, Juscelino Kubitschek de Oliveira, também conhecido por suas iniciais JK, nasceu em Diamantina 12 de setembro de 1902 e faleceu em Resende em 22 de agosto de 1976, Foi um médico oficial da polícia militar mineira e político brasileiro, foi o vigésimo primeiro presidente do Brasil entre 1956 e 1961 JK apresentou um discurso desenvolvimentista e utilizou como eslogan de campanha 50 anos em 5 Na presidência, foi o responsável pela construção de uma nova capital federal, Brasília, executando assim um antigo projeto para promover o desenvolvimento do interior e a integração do país Durante todo o seu mandato, o país viveu um período de notável desenvolvimento econômico e relativa estabilidade política Por seu plano de governo ter sido centrado no desenvolvimento econômico e social, Juscelino tornou-se reconhecido como o pai do Brasil moderno No entanto, houve também um significativo aumento da dívida pública interna, da dívida externa e, segundo alguns críticos, seu mandato terminou com o acréscimo da inflação, aumento da concentração de renda e arroxo salarial Na época, não havia reeleição e, em 31 de janeiro de 1961, foi sucedido por Jânio Quadros, seu opositor apoiado pela UDN Em 1961, elegeu-se senador por Goiás e tentou viabilizar sua candidatura à presidência em 1965 No entanto, com o golpe militar de 1964, foi acusado pelos militares de corrupção e de ser apoiado pelos comunistas Como consequência, teve o seu mandato cassado e seus direitos políticos suspensos A partir de então, passou a percorrer cidades dos Estados Unidos e da Europa em um exílio voluntário Em março de 1967, voltou definitivamente ao Brasil e uniu-se a Carlos Lacerda e Goulart Na articulação da Frente Ampla em oposição à ditadura militar Que foi extinta pelos militares um ano depois, levando JK à prisão por um curto período O ex-presidente pretendia voltar à vida política depois de passados os 10 anos de cassação dos seus direitos políticos Em outubro de 1975, concorreu, sem sucesso, a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras Ocupou a cadeira número 34 da Academia Mineira de Letras Juscelino morreu em um acidente automobilístico em 22 de agosto de 1976 Segundo a perícia e laudo oficial na época, o acidente ocorreu por uma fatalidade normal no trânsito A versão foi contestada pela família que chegou a pedir a exumação do corpo 20 anos depois Suspeitando que JK havia sido vítima de um assassinato O resultado da perícia confirmou os laudos anteriores Você gosta do conteúdo deste canal? Não esqueça de deixar o seu curtir, comentar e compartilhar Até o próximo vídeo!